Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Nutri Fértil, WhatsApp 98569-5567 Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 87987452 Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774 O Luz, WhatsApp 98686-1437 Hoje nós vamos mostrar especificamente 8534-4682 Regis Oliveira E olha aí, o governador Camilo Santana divulgou em uma página sua, numa rede social, Estas imagens, no momento em que dois bandidos tentavam assaltar um cidadão em Fortaleza e a polícia prendeu os dois na hora Vamos ver as imagens aí, porque o governador divulgou essas imagens, muito orgulhoso, parabenizando a polícia do Ceará Pela bela atuação e por estar fazendo uma segurança pública de qualidade O governador disse ainda, tem investido em segurança e que está realmente feliz pelo desenrolar dos acontecimentos com relação à eficiência da segurança pública no Ceará Tanto que ele divulgou, essa imagem não é muito boa, imagens de câmeras de segurança, mas o governador resolveu divulgar em sua rede social e nós reproduzimos aqui Roda o vídeo Vamos acompanhar aí, os bandidos chegam, os dois numa moto, desembarcam Esses três cidadãos aí, eles abordam, um dos cidadãos que estão aí caminhando pela calçada Enquanto isso, esse rapaz vai até essa barraca, esse quiosque aí, fala alguma coisa Enquanto isso, a polícia estaciona lá do outro lado e já vem de arma em punho Aborda os bandidos Ordena que eles deitem no chão, tem um aí que resiste ainda Reempurrado com o pé pelo policial, obrigado a deitar E a abordagem é concluída, são presos Portanto aí o recado é o seguinte, ó bandidos, antes de assaltar, olhem em volta se não tem alguma viatura passando, certo? Informação aqui no Viver em Aquiraz